Bairro bacana, bairro chamado Fortaleza também, que é um bairro muito bacana, são bairros bem quase independentes do centro de Blumenau, principalmente o bairro Fortaleza, o bairro Garcia e o Velha, que são os três maiores bairros aqui de Blumenau. Eles praticamente vivem independente do centro, não tem tudo nos bairros, tem todas as situações no bairro, a loja tem no bairro, se precisar tem no bairro, são idênticos, todos os lados mesmo, exatamente, são quatro lados iguais e é um quadrado e um quadrado mesmo, se você olhar a prefeitura é o mesmo ângulo. Então nós vamos agora aqui atravessar a ponte de ferro, essa ponte ela passava o trem, esse trem se ligava lá com aquela da Sufabril, né, aquela pontezinha lá, com os arcos, e ele foi restaurado no ano que Blumenau fez 150 anos de fundação, no ano 2000, para uso de carro, até no ano 2000 não passava nada, que era um trem também, né, aí foi botado um piso asfáltico, né, para poder passar carro. Então aqui é feito a queima de fogos, né, daquela casa lá, que é aquela casa bonita da Melba, antiga Melbo de Havan, para cá na beira rio não passa carro durante o Réveillon, a queima de fogos é aqui, então as pessoas ficam bem em frente com a queima de fogos aqui. Uma noite muito agradável, se não chover, né. Quantos edifícios tem aqueles andares, aqueles, ó, quantos andares tem aqueles edifícios? Em média de 20, 15, 25. São grandes, hein? É, os mais altos aqui na nossa região não passam de 25, né, de média, tem alguns um pouquinho maiores, mas não é muito. Ah, alto mesmo, são em Balneário Camboriú, né, lá tem com 80, com 70, com 60, vai ter um agora de 100 andares, né, então. Então aqui o bairro é do Pavanó, então vamos dar uma volta lá na frente e voltar para o centro, mas ainda estamos lá na Igreja Matriz. Aqui na frente é uma casa típica, a maior posturação de casas germânicas originais do Brasil está aqui na nossa região do Vale, principalmente Blumenau, Timbó e Pomerode, né, o que mais tem é Pomerode, depois Blumenau, depois Timbó, algumas em Rio do Certo, que é uma cidade italiana, então não tem muita casa típica alemã, mas também tem, a migração alemã e italiana está muito próxima, né, tem cidade que é mista, tem cidade que é só alemã, tem cidade que é mais italiana, né, então são muito próximas as migrações tanto italiana e alemã. Então aqui, essa rua aqui na frente é a Rua das Missões, né, e logo à frente vai ter a Rua 2 de Setembro, no caso, que é o dia da fundação do município, né. Essa avenida aqui, tanto de um lado como do outro, vai estar sofrendo uma reforma geral, né, primeiramente com calçadas e ciclovias, e depois, feita a calçada e ciclovia, ela vai receber uma nova camada asfáltica, né, desde lá do começo daquela rua lá, até aqui embaixo naquela ponte de ferro, onde a gente passou por cima. A senhora gostaria de ir na Teca, por acaso, ver alguma coisa pra olhar, comprar, na fábrica de loja da Teca. Uh, é legal, né, mas Teca, Karsten, é tudo, não é diferente. A Teca, é diferente, são empresas diferentes, faz o mesmo produto, mas são coisas diferentes, qualidades diferentes, né. A Teca é mais roupa de cama, né. Cama, mesa e banho, Karsten, cama, mesa e banho, Altenburg, cama, mesa e banho. São as três que tem, a Karsten já fica fora do cinto roteiro, fica bem longe, né, a Teca já fica mais próximo, né. É que lá não tem Teca, você sempre compra o Karsten, então... É, a Teca, assim, temos em qualidade Teca, Altenburg e Karsten, então a Teca é mais simples, mas é boa, A Altenburg é média, mas é boa e a Karsten é mais top, mais, né, qualidade melhor. A Preço é a mesma coisa, a Teca é um pouco mais barato, o Karsten é, Altenburg média, e o Karsten é sempre um pouco mais caro, né. Então, é, então se a senhora quiser dar uma olhada na Teca, né, de repente... É, pode poder descansar, né. É, então tá. Aproveitar que a gente tá indo em direção mesmo pra lá. É, sempre tá bem, eu tô indo. Então aqui, o rio fica à nossa esquerda, o Rio Itajaí, né, então como eu falei, faz muita curva, né, essa rua aqui ela vai meio que secundar, essa aqui já está na divisa 4, 2 de setembro já, né, que vai começar, como eu falei, está sendo feita toda uma nova paisagismo da rua, né, calçada em ciclovia e futuramente desse lado também calçada em ciclovia e após isso uma nova camada asfáltica na rua.